Oi, preciosas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Antes de eu começar esse vídeo, por favor, vai aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal pra gente ficar best, tá bom? E você vai perder mais nenhum conteúdo que eu postar por aqui. Já deixa seu like, senão você vai embora e vai esquecer do meu like. Se você quer me ver feliz e se você gosta de mim, cara, já tem que chegar dando like. Eu não sou astróloga, mas eu amo isso, vocês não têm noção. Hoje eu vim falar da personalidade das crianças. Crianças do signo de virgem geralmente são crianças calmas, obedientes. Mesmo que elas resmunguem e reclamem, elas acabam obedecendo, sabe? Além disso, são crianças extremamente responsáveis, inteligentes, organizadas. Sim, organizada ao extremo. Até quando fica adulto, são extremamente chatas. Com organização e limpeza. Virgem geralmente é aquele tipo de criança que parece adulto quando tá falando, sabe? São preocupados com os pais, mas também sem exagero depois que eles ficam mais velhos. Os filhos de sargentário geralmente costumam ser aqueles filhos tagarelas que realmente aprendem a andar rápido e a falar rápido, geralmente, tá gente? Não é regra isso não. Mas geralmente eles andam rápido, falam rápido, adoram discursar, conversar. Eles amam. Adoram fazer amizade, adoram ter bastante amigo. Amam a festa, não gostam de nada na mesmice. Quando eles ficam adultos, geralmente eles não são muito ligados aos pais. A não ser que os pais compreendam o jeito deles como um todo. Porque eles são bem livres, bem festivos, bem nada muito responsável, digamos assim. Nada muito duro, muito sério, muito quadrado, assim. Eles gostam de tudo mais leve, calma, se der eu faço, se não der eu não faço. Eu tenho um irmão que é sargentariano e ele é bem assim. Ele não gosta de muita regra, ele gosta de só viver a vida. Só que a vida não é só assim, né? Gente, isso é personalidade de signo. Nada que uma boa chinelada na bunda... Não resolva, porque se fosse meu filho, ela não acha chinelada na bunda. Eu tô brincando, mas isso é só uma questão de signo mesmo. Porque o meu irmão, ele estuda assim, ele trabalha assim, normal. Não significa que ele vai ficar vagabundiando por aí, só porque ele é sargentariano, não. Mas ele não dispensa uma festinha, não. Sargentariano é aquela criança que fica correndo e você não consegue ficar sentada em paz em lugar nenhum. O que a gente tem que ficar correndo atrás da criança é o sargentariano. Por quê? Porque ele não consegue ficar quieto. Ele é inquieto, ele é alegre, ele é extrovertido, ele quer conhecer. E uma coisa também bem arriscada nisso é o quê? O sargentariano, ele é bem dessas de fazer. Por mais que você fale que não é certo, não é bom, não deu certo, ele vai tentar pra ver se realmente é isso que você tá falando e ter a própria experiência. Os filhos de escorpião, geralmente as crianças dos signos de escorpião são crianças calmas, caseiras, super obedientes, responsáveis e bem quietas e observadoras. Elas obedecem os pais, mas quando elas querem uma coisa e elas sabem que aquilo vai ser bom pra elas, elas vão bater o pé porque elas vão querer de qualquer jeito porque são determinadas. São crianças e adultos, adolescentes geralmente mais caseiros. E quando eles crescem e ficam adultos, eles se importam sim com os pais porque eles amam geralmente os pais mais do que tudo nessa vida. Os filhos de capricórnio, geralmente são crianças um pouco mais sérias, que não riem pra qualquer gracinha, não gostam de muita brincadeirinha não, viu? Geralmente são crianças quietinhas, caseiras e gostam muito de trabalhar quando ficam mais velhas. Trabalham tanto que geralmente costumam ser bem sucedidas nas coisas que eles fazem e além de tudo se preocupam muito com os pais e nunca esquecem nada, nem ninguém que ajudou eles a crescerem na vida. Os filhos dos signos de aclaro, geralmente costumam ser mais amigos do que filhos. É aquele tipo de criança que adora conversar, são super inteligentes, geralmente eles têm um pensamento mais à frente do que a gente, assim, eles pensam muito no futuro, assim, das coisas. Eles não escolhem muitos amigos, pra eles gente é gente, se você ri, se você conversa, se você respira, você pode ser meu amigo. Adora reunião de amigos, adora conversar, adora papo político, papo social e discutir essas coisas assim, adora. São super inteligentes, é um signo que pra ser amigo, eu adoro. E por último, o signo de peixes. O signo de peixes, geralmente, são crianças calmas, obedientes, inteligentes, tranquilas, porém, são extremamente sensíveis. Então, é bastante comum crianças do signo de peixes terem amigos imaginários, só pra não se sentirem sozinhas. Também é aquele tipo de criança que você, às vezes, precisa dar um empurrãozinho pra poder fazer as coisas, sabe? E quando eles crescem, geralmente, eles costumam cuidar tanto dos pais que parece que o papel se inverteu, sabe? Você é filho ou filha e ele que é seu pai ou sua mãe. Então, não esquece de ir aqui embaixo e falar pra mim se realmente o seu filho é desse signo e se ele é mais ou menos isso mesmo. E que signo que vai ser o seu filho que vai nascer. E me conta, gente, porque eu gosto de saber dessas coisas e eu adoro conversar com vocês quando vocês vêm aqui embaixo e começam. Mas não esquece de se inscrever no meu canal e deixa meu like pra gente ficar best. E aí